De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Uma noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio era uma fase ruim Ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo Não sei se você for de um beija-flor Mas não tem história de um beija-flor